A CIDADE NO BRASIL 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 VENAMOS A CIDADE NO BRASIL FJED O nosso bular clássico passa por... nós trabalhamos com duelas, que seriam... as duelas para nós são como varas de madeira grandes, recortes de madeira. Então, se vocês olharem na barriga, aqui vocês têm essas varas, mas elas estão assembladas, ou seja, em uma estrutura, então em vez de elas estarem assim elas estão soltas e nós colocamos dentro do vinho como se fosse uma infusão. E essa infusão dessa... que em português podemos falar var ou ripa, ela fica por oito meses no nosso bular clássico Malbec e no Cavernet também. E por último, em Boca, onde tomamos para saber o gosto e o agradável em Boca que vai ser? Você está tomando todo. Muito bem. Bom... Para que digo algo? Digo algo que sinto em Boca. Pode dizer, não precisa cortar os dois, pode deixar assim. Que se sente em Boca? Uma ideia agradável, redonda, redonda e para algo mais, algo mais. E eu te digo que você vai ter um futuro como o álbum. Jajaja Jajaja Pará, que mais? Então, você tem vino? Qual? Sim, tá? Jajaja Pará, 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 pará. Pará, precisa inspirar muito. Jajaja E o que é? Tanino, suave. Ou seja, meio. Quase você terminou com a compreensão dessa descrição fantástica dos nossos vinhos, né Estevam? Que ele encontrou exatamente tudo, coisas que nós jamais tínhamos pensado encontrar no nosso Malbec. Nós vamos passar pelo nosso The Marshall, que é o nosso Emmy. Nosso The Marshall é um 100% Malbec, ele passa, 30% desse Malbec ele passa por barrigas francesas de primeiro e segundo uso. Nós trabalhamos nosso Emmy com uma densidade entre 6 e 8 mil quilos por hectare. E o que nós buscamos no nosso Emmy é uma concentração média. Ou seja, nem o Easy Drink do C, mas também nem a concentração extrema que nós temos no Grand Van e no Super Malbec. Estevam, diz pra mim o que você encontra aqui. Fala pra mim. Fala pra mim. Fale lá nobrinho. por sua amabilidade de madeira que lhe aporta esse gosto suavecito que nos dão os taninos, passa muito bem por a boca e temos uma retroalimentação. Retroalimentação é algo muito novo para mim, mas está bem, um retrogusto. Um retrogusto, um retrogusto agradável e de final largo. Na verdade, a característica do Malbec Mendocino é muita fruta. A característica principal é frutos vermelhos, frutos rojos do boque, frescos frutados, concentração, cor. Então, nada mais que isso. Ou seja, a uva, na verdade, é a mesma, são dos mesmos vinhedos. Nós trabalhamos com densidades diferentes de produção, 2 mil quilos, 6 mil quilos, 10 mil quilos e depois trabalhamos com as madeiras. O Granvan, que está aqui hoje em 2007, nós trabalhamos com uma densidade aproximadamente entre 4 e 5 mil quilos. Na região de Lurunta, é um single vinja e ele passa por 14 meses de barriga francesa de primeiro uso e depois ele vai prestar. É um vinho que ele precisa um pouco mais de tempo para degustar, em decante, em aberto. E hoje, como é nosso primeiro vídeo de apresentação, nós temos um monte de coisa para passar. Então, nós vamos deixar a degustação dos Granvans, de repente, para uma vertical, mas para o futuro. Sério? Sério. 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 Sério.